Na época que eu cheguei na instituição Igreja Universal do Reino de Deus, era modinha. Entre os obreiros, a vontade, o desejo, o anseio em ser pastor da Universal. Todos queriam ser. Sabe por quê? Porque viam como o pastor era um homem de Deus. Só que por trás das cortinas do teatro, o negócio é diferente. Você vai ouvir, nesse vídeo, o relato de um pastor. Ele vai contar pra você como é ser um pastor solteiro na Universal. Fique comigo, eu sou Marcelo Roque, esse é o canal Tudo Pela Verdade. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Se você está chegando aqui no canal agora, eu convido você a se inscrever aqui no canal, a dar o seu like e também compartilhar com alguém caso você consiga. Tá certo? E se esses vídeos, se as denúncias, ela faz de alguma forma sentido pra você e te ajudou de alguma forma e você quiser se tornar um membro aqui do canal, pensa aí na ideia de se tornar um membro aqui do canal e nos ajudar. Tá certo? Antes da gente ir diretamente ao áudio, eu quero dar um recadinho pra você e perguntar pra você o seguinte. Você já fez algo para agregar na sua vida esse ano? O ano começou e talvez você ainda não começou a fazer nada. O ano começou, mas você está aí parado. Eu quero te dar um conselho. Se você quiser realmente fazer algo, eu vou dar uma dica pra você. Aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, tem um link que você vai aprender a estar ganhando em dólar. Você quer aprender a estar dominando esta área e estar entrando em plataformas americanas que você pode ganhar em dólar e você vai ganhar, claro. Quer aprender? Então vai aqui embaixo. Clique no link, acesse o link e assista os vídeos que eu tenho certeza. Se você fazer, muita coisa pode mudar na sua vida. Sua mente irá abrir. Tá certo? Então vamos aqui ao áudio do pastor. Tem um pastor aqui que mandou um áudio contando como é ser um pastor. Talvez as pessoas deslumbram coisas maravilhosas, né? Mas a história não é bem assim. Eu quero que você preste atenção e depois você comenta o que você acha. Vamos ouvir aqui. Deixa eu colocar aqui. E aí, Marcelo, tudo bem? Eu espero que sim. Marcelo, eu vim trazer esse relato aqui pra você de como que funciona, como que é a vida de um auxiliar da Igreja Universal. Então, a vida de um auxiliar, de um solteiro, de um pastor solteiro, de um auxiliar, é muito complicada porque dentro da instituição, quando você entra, eles te privam de muita coisa. Por exemplo, o auxiliar não pode ter rede social, o auxiliar não pode jogar bola, e não pode praticar esportes, não pode fazer nada disso, não pode ir pra academia. O auxiliar não pode assistir séries de Netflix, até mesmo filmes. Eles privam os auxiliares de assistir filmes, não pode assistir filmes, não pode ter Netflix. Eles falam pra gente uma dessas regras que foi falado para os auxiliares, agora mesmo, em 2003, foi que auxiliar não pode comprar roupa, roupa esporte, sabe? Roupa esporte, calça esporte, camisa esporte. Então, eles falam, a gente compra só social. Então, social, viver de social, não usar roupa esporte. Então, como eu falei das redes sociais, auxiliar não tem, solteiro não tem rede social, que eles falam que é pra proteger o pastor, pra privar o solteiro de muitas coisas, e assim por diante. A vida de um auxiliar na Igreja Universal, qual é? O próprio nome já diz, né? Auxiliar de pastor. Então, o auxiliar do pastor, a função dele, qual é? A função do auxiliar é justamente essa, auxiliar o pastor. Auxiliar o titular, ou auxiliar o regional, auxiliar a catedral, e assim por diante. A função do auxiliar, o que é? É estar ali à disposição. O auxiliar, ele tem que fazer de tudo um pouco. De tudo um pouco, o auxiliar tem que fazer. O auxiliar tem que ali estar de olho em tudo, estar de olho na Igreja. O auxiliar tem que estar ali limpando os banheiros. A função do auxiliar é estar ali limpando os banheiros. evangelizando, deixando a Igreja organizada, estando ali perto do pastor, fazendo propósito, colando envelope. Então, o auxiliar da Igreja, ele faz tudo. Ele faz tudo. Ele é o empregadinho do Edmarceto. Ele é o empregadinho da Igreja. O auxiliar, ele tem que estar ali atento para fazer tudo. É como se fosse o empregado. O empregado que faz tudo, enquanto o seu superior está lá. Inúmeras vezes, o superior do auxiliar, vou dizer assim, o titular da Igreja, o regional, está lá no escritório, está lá no seu ar-condicionado, no seu ventilador, está lá com o celular na mão, mexendo, vendo vídeo. Ou fazendo alguma coisa que não cabe a gente saber ou não, também não interessa, não nos interessa saber. Mas está lá, de bobeira e tal. Ou resolvendo alguma coisa interna. Mas o auxiliar tem que estar onde? O auxiliar tem que estar no salão. O auxiliar tem que estar organizando as coisas. O auxiliar tem que estar fazendo alguma coisa. O auxiliar não pode estar sentado. Ele fala, a gente não pode estar sentado. E aí, se um pastor pegar, pegar o auxiliar, mexendo no celular, o sentado, o de bobeira, o dormindo, e vai levar as culaxes. Vai levar as culaxes. Não tem jeito. É assim. Então, aqui a gente se submete, Marcelo, a muitas e muitas regras. Como eu falei para você, aquelas regras que eles falam para a gente. Ele não pode fazer muita... Por isso que tem muito auxiliar que está sedentário. Auxiliar que está com problema de balança. Auxiliar que está engordando. Entrou na obra magro, mas com o tempo está engordou. Por quê? A vida do auxiliar é só igreja. Só igreja. Não sai para lugar nenhum. A não ser para evangelizar. A não ser para comprar algo no mercado. Mas aquela, entre aspas, liberdade que tinha antes, não tem mais. Não tem mais. O auxiliar não faz mais a sua vontade. O auxiliar faz a vontade da instituição. Se você chega em um pastor, numa igreja que tem um pastor meia boca, meio ruim. E você vai se submeter à vontade dele. Você não decide o dia que você vai ter folga. O auxiliar não decide o dia que vai ter folga. Quem decide o dia que ele vai ter folga é o regional dele. É o pastor titular. Se o pastor titular dele falar, olha, amanhã, olha, depois, no teu dia da folga, você não vai folgar, tá? Você vai ficar no salão, você vai trabalhar, você folga no outro dia. Ele decide. Ele decide. E o que que o auxiliar tem que fazer? Sim, senhor. Sim, senhor. É só isso. E há dele questionar. Se ele questionar Ele vai ser chamado de problemático De endemoniado Ele vai ser chamado Atenção, vai ser falado Que ele está fora do espírito Que ele não está bem com Deus Em outros casos Vai ser chamado O regional dele ou o pastor titular dele Vai acionar o bispo Vai acionar o seguro do estado Para conversar com ele Vai ser chamado Vai ser chamado de rebelde E assim por diante Então a vida de um auxiliar é complicada Ele passa ali o dia inteiro na igreja Muitas vezes ele tem que estar nativo Ele tem que estar fazendo alguma coisa O auxiliar é o escravinho De Edmar Ceto E a única coisa Que ele tem que fazer É obedecer quem está em cima dele E aí se ele questionar Se o pastor dele Falar para ele Oh, você tem que mentir Como já aconteceu comigo Do pastor chegar E chegar para mim e falar Olha Se chegarem perguntando Se a gente tem Candidatos na igreja Para votar Fala que não Que nós não temos candidato Para votar Na verdade tinha Nós tínhamos Isso foi na época do conselho tutelar Nós tínhamos Uma candidata da igreja Um candidato da igreja Que nós votamos Mas aí veio a orientação do que? Que se viessem perguntar Era para a gente Falar que não tínhamos Ou seja Mentir Ainda bem que não chegou Ninguém e perguntou Então é um trabalho Muito mascarado E o auxiliar tem que estar ali Pronto para tudo O pastor está ali Batendo nele Está ali xingando ele O auxiliar falou Alguma bobeira na reunião O pastor está lá de olho E sempre vai estar de olho No auxiliar Sempre vai estar de olho Nas reuniões dele Sempre vai estar de olho Nas câmeras da igreja Sempre vai estar Entrando no quarto do auxiliar Tem pastor que Que entra no quarto do auxiliar E nem pede licença Já vem abrindo a porta Se o auxiliar estiver trocando de roupa Ele não está nem aí Sai olhando As cuecas Sai olhando O guarda roupa Vê se O auxiliar não tem alguma coisa ali Vê os perfumes do auxiliar E fica comparando ali Os preços ali Vê se o auxiliar não está roubando Possivelmente roubando As ofertas da igreja Porque eles são tudo desconfiados Muitos deles são tudo desconfiados Eles querem Muitas das vezes Que eles são lascados Eles querem que os auxiliares Se lasquem também Então O trabalho do auxiliar É ser escravinho É os escravinhos E de massa O único papel do auxiliar É obedecer Obedecer ali As regras que são faladas Se for falado mente Tu tem que mentir Aí se você falar que não Se for falado para você Olha vai fazer pouca de urna Bem ali Você tem que ir Acabou E aí se você dizer não Se você taxa de repente E assim por diante Você está ali O pastor está ali xingando você Chamando você de inútil De Que não presta Que você não faz nada certo E a única coisa que você tem que fazer Sim senhor Você é chamado de bandido De De interesseiro De isso e daquilo O que você tem que falar Sim senhor E aí se você falar o contrário Se você está chato Então Um alerta aos jovens Que querem entrar nessa obra Que querem entrar Na obra Nessa instituição Não entre Pense bem Porque você vai ficar preso Nesse sistema E para você sair Vai ser difícil Porque chegando aqui Eles vão falar para você E nas reuniões semanais Que eles fazem É só sobre permanecer Você tem que permanecer Permanecer olhando para Jesus Mas esse olhar para Jesus O que é? Esse olhar para Jesus É ignorar Tudo o que a igreja fala Tudo o que a igreja diz É ignorar É ignorar Tudo o que eles fazem Nas escuras É ignorar Todas as artimânias Que a igreja faz Com as injustiças Que a igreja faz Com os pastores É ignorar Eles falam É olhar para Jesus Não Você tem que olhar Olhar para Jesus Não isso aí Não me condena A minha consciência Não me condena Porque lá atrás Eu faço Ele subir no altar E falar um monte de coisa Falar que bebê é pecado Falar que mentir é pecado Mas por trás dos bastidores Eles mentem Nos relatórios Nos relatórios Nos relatórios que eles vão mandar Relatórios de almas De pessoas Quantas pessoas Deu na igreja Eles jogam um número Lá em cima Um número que não tem Nada a ver Com as pessoas Que deu Realmente na igreja Ou seja Mentem de cara dura Tudo para quê? Tudo para o seu líder Não lhe chamar a atenção Tudo para impressionar Então Qual é o objetivo Desses homens É enganar O maior número De pessoas O maior número Como Como aquele relato Que você mostrou Você mostrou ali Que eles estão desesperados Eles estão desesperados Para recrutar O maior número De jovens Para a obra de Deus E é um alerta Para os jovens Coloque a sua cabeça Em ordem Jovem Coloque a sua cabeça Em ordem Não cometa A besteira Que eu cometi Não faça isso Porque você vai se arrepender Amargamente Quando você Conhecer o sistema Por dentro Conhecer o que eles fazem Aí que você está De obreiro Aí você está De colaborador Você está de jovem Aí você está De boa Você está tranquilo Você não sabe de nada Do que se passa Mas Quando você entrar Se você entrar Você vai ver Que a realidade É bem diferente Você vai ver Pastores Cobrando oferta Sua Falando que você Olha Não alcançou o mês Quanto das vezes Eu trabalhei Com pastores Que sentava comigo Puxava o celular Falava Olha rapaz Olha aqui o mês O mês da tua igreja Como é que está Olha o mês aqui O mês passado Deu tanto O mês passado Deu tanto O mês Aquele mês Deu tanto Mas olha De falar uma coisa O que estava aqui Antes de você O mês dele Era tanto O mês era tanto Ou seja Fazendo uma comparação Olha Em outras palavras Dizendo Olha O outro que estava aqui Ele era bobão Mas ele arrebentava Ele arrecadava Dizendo assim Olha Ele estourava Ele explodia Mas você Você está fraquinho Você está fraquinho Você tem que mudar Você tem que mudar A situação Então era só isso Oferta Oferta E mais oferta Tudo que Na costa auxiliar Quando você entrar Jovem Vai ter pastores Que vai falar Bem assim Para você Se você não mudar Se você não mudar Quando liberar Para você namorar Eu vou contar Eu vou contar Vou assinar Lá na tua ficha Eu vou contar Tudo que você era Tudo que você fazia Eu vou contar Que você é relaxado Que você é vagabundo Que você não trabalha Tudo ali A base de barganha Tudo a base de barganha Então é cobrado Dos auxiliares É cobrado Eles são pressionados Eles são pressionados De todas as formas De todos os jeitos Principalmente Quando auxiliar Ele tem ali O auxiliar solteiro Ele tem ali Uma igreja na mão dele Ele está ali Sob pressão Para alcançar o mês Ele tem que bater o mês Porque se ele não Bater o mês Ou se ele não Explodir o mês Ele vai ser cobrado Pelo regional dele Porque o regional dele É cobrado pelo bispo Então É de cima para baixo O bispo vai cobrar O regional O regional vai cobrar O auxiliar Não tem jeito Então Essa é a vida De um auxiliar Da igreja universal E não pense não Você jovem Que vai entrar Que vai entrar Não Eu vou entrar Não vou me corromper Não Eu vou entrar Eu vou ganhar almas Esses caras aí São tudo maliciosos Tá bom Então vai Pode entrar então E você vai ver Que a realidade Que nós estamos falando Que os canais de negros Você falam É tudo verdade É tudo verdade Só não vê Só não enxerga Quem já está Dominado pelo sistema Então não cometa O erro que eu cometi Faça uma faculdade Aproveite A sua juventude Crie uma família Valorize seus pais Quando eu fui entrevistado Por um bispo Eu vou lembrando Eu vou falando Eu fui entrevistado Por um bispo O bispo falou bem assim Olha Quando você entrar Não fica ligando muito Para a família não Vai ter momentos Em que você vai ter que Ignorar sua família Bicho Você vai ter que Ignorar sua família Porque O diabo Olha só Tudo usando o diabo O diabo pode usar Dessa situação Da sua família Para que ele Colocar sentimento Em você Para você voltar Aí ele dá Exemplo dele Olha Quando eu entrei Já ocorreu Situações Em que eu ficava De meses Sem conversar Com a minha família Mas isso me fez bem Porque me fez forte Então Eles Eles fazem de tudo Para colocar na cabeça Do auxiliar Que ele tem que trabalhar Que ele tem que fazer isso Que ele tem que fazer aquilo Que ele não pode ficar De conversa fiada Com ninguém Ele não pode ficar De conversa fiada Com outro auxiliar Ficar de bobeira Ele não pode ficar Vendo filme Que o papel do auxiliar O que? É trabalhar É evangelizar É fazer isso Fazer aquilo Não pode ficar Falando com família Porque O diabo Pode usar sentimento Ali Então Resumindo É isso aí Tem muita coisa Que Que A gente A gente tem que falar A gente pode falar Eu tenho que falar Porém A gente vai esquecendo Mas a gente vai falando A gente vai Vai lembrando Então Provavelmente Tenha uma continuação Desse relato Para você Então Assim que Eu puder Eu mando aí Para você Tá bom Mas fica Esse recado Aí Para O pessoal Para Principalmente Para os jovens Que tem Que tem esse desejo De ganhar almas Sabe Que você Não vai entrar Para ganhar almas Não Você vai ser Mais um escravinho De Edmacedo Que só Vai ser usado Por ele Para alcançar Os seus objetivos Materialista Tá bom? Marcelo Não pare com as denúncias Eu espero Que você Seja uma pessoa Que Pense E pense Fora da caixinha Porque se você Quiser ser Um pastor Da Universal Você vai ser Escravo De Edir Macedo Você vai ser Um arrecadador De Edir Macedo Pense E você É que toma A sua Decisão Se você chegou Até aqui Se inscreva no canal Dê o seu like Ative as suas notificações E por favor Nos ajude Compartilhando Tá certo? Até o próximo vídeo